E hoje nós estamos recebendo aqui a presença do Marcos Antônio de Souza que vem falar da parte da segunda fase do Campeonato Amador Série B1 no domingo nós teremos a última rodada da primeira fase de classificação, né Marcos? Bom dia, prazer tê-lo conosco Bom dia, bom dia a todos da mesa aí, o Marcão e o Xará Nesse domingo encerra a primeira fase, né? São, na BU temos 18 equipes, na B2 18 equipes classificam-se os dois primeiros de cada grupo, né? Divididos três grupos e os dois melhor terceiro para as quartas e finais Vai começar com mata-mata ou é um joga contra o outro? Como é que será? É, vai ser mata-mata, né? Vamos fazer na base dos sorteios confronto e ainda estamos estudando, provavelmente será em duas partidas sem vantagem pra ninguém, né? Perfeito, a campanha é da primeira fase e não vai valer nada então Isso, nada Os confrontos de ou empate e ou vitória simples de um de cada lado pelo mesmo número de gols, pênaltis É só apenas pra gente esclarecer, não vai valer nada não valeu a classificação somente, né? Para efeito de disputa e de cruzamento não De vantagem aí não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E o mais importante, né? Pela primeira vez no Campeonato Amador de Rio Claro acesso e descenso Pô, que legal! Beleza! Então quem passar da série B2 passa pra B1 e da B1 passa pra série A Não, por enquanto o campeão em vice da B2 ele sobe pra B1 Pra B1 Os dois últimos colocados da B1 descem pra B2 A gente não pode ainda fazer um acesso à série A Por causa do programa de estatuto da Liga Então tem que ser uma coisa que tem que ser mudada esse ano Pra que em 2025 tenha acesso também da B1 para a série A Ah, perfeito! Então só a série B, só que vai ter acesso e descenso Isso, é tipo uma experiência, né? Pra ver como vai funcionar Você pega a série A, ainda tem que ter uma assembleia entre os clubes Pra que seja aprovado esse acesso a esse descenso da A Pra série B1 Mas pelo que eu estou vendo aí vai dar tudo certo Em 2025 as competições vão ter acesso e descenso